O Hora News Espírito Santo segue com a sabatina com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Vamos apresentar as propostas de todos os candidatos que estão disputando o segundo turno. Cada candidato terá 10 minutos e hoje o nosso entrevistado é Sérgio Vidigal, do PDT. Formado em Medicina, Sérgio Vidigal venceu sua primeira eleição para vereador em 1988 e em 1994 foi eleito deputado estadual. Vidigal foi prefeito do município por três vezes e atualmente é deputado federal. Candidato, bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui. Boa noite, candidato. Primeira pergunta para o senhor é a seguinte. Qual o principal problema que o senhor identifica hoje andando pelas ruas da sua cidade? Olha, até com muita tristeza que eu falo isso. O maior problema que nós vivemos na Serra hoje, temos vários, evidentemente, é a saúde pública. Nós, durante 16 anos, foi feito um trabalho de construção para uma saúde pública de qualidade. E hoje nós vamos precisar retomar todo esse processo. Vamos ter que colocar para funcionar as nossas unidades básicas de saúde, com pediatra, com ginecologista, com obstetra. Vamos ter que retomar a especialidade médica dentro do município, retomar a oferta de medicamento, a oferta de exames, que é fundamental. E precisamos também terminar a terceira UPA, porque no mandato passado eu entreguei duas UPAs, a UPA da Serra Centro e a UPA de Carapina. E deixei em andamento a UPA de Castelândia. Então, é importante o término dessa obra para a população da região de Jacaraí, Fiorosa e Vila Nova de Colares. E também vamos encerrar e terminar uma obra também que foi captada e iniciada por nós, que é o Hospital Materno Infantil da cidade. Eu diria que o maior problema de políticas públicas na Serra hoje é a saúde pública. Agora, o maior problema que nós temos que enfrentar é como fazer para a gente superar essa crise financeira e que o município possa aumentar sua capacidade de investimento e que a gente possa oferecer serviço de qualidade à população da Serra. O senhor falou aí da crise financeira do município, né? Como o senhor pretende lidar com essa situação e fazer a Serra avançar na parte financeira? É, olha bem, eu... No nosso primeiro mandato de prefeito, eu enfrentei um problema muito mais grave do que esse. Eu peguei uma cidade que tinha servidores com cinco meses de salário atrasado, mais do décimo terceiro, né? A cidade não tinha infraestrutura, né? E nós superamos tudo isso. De que forma você supera? Buscando eficiência na gestão pública, né? Na aplicação dos recursos, reduzindo despesas que são surpéflas, mas jamais tirando recursos das políticas sociais. Então, nós precisamos, neste momento, reorganizar a cidade. Temos que reduzir a estrutura do município, reduzir as secretarias, reduzir os cargos de confiança, investir mais em formatização, em tecnologia. Por exemplo, nós iniciamos no mandato anterior um processo de acabar com as filas dos postos de saúde. Nós temos que retomar esse processo, como também nas escolas públicas do município. E vamos precisar muito também de implementar incentivos tributários e não tributários, para que as empresas não só sejam atraídas para a serra, mas também não percam a empresa na cidade. Para você ter uma ideia, de 2009 a 2012 deram baixa na serra 342 empresas. De 2013 até a presente data, mais de 3.200 empresas deram baixa na cidade. Isso é muito preocupante. A gente sabe que a crise é nacional. Nós temos que preocupar porque nós não podemos perder investimento. Temos que reduzir a burocracia, facilitar o cidadão a implementar o seu negócio e temos que investir muito no empreendedorismo. Porque a tendência mundial não é as pessoas, todo mundo tem carteira assinada. A tendência mundial é as pessoas serem donas do seu próprio negócio. Então temos que fortalecer o empreendedorismo na cidade, criar incentivos tributários e não tributários e também tirar a burocracia toda que nós temos na implantação de empreendimentos da serra. Isso é fundamental para que a gente possa superar essa crise, até porque a crise é uma coisa que não foi feita para ser lamentada. A crise foi feita para ser superada e enfrentada. Como eu já enfrentei superior a muito maior, eu me sinto em condições de superar essa que nós vivenciamos agora, que não começou agora. Essa crise para serra começou desde 2009, porque a serra é uma cidade que tem como atividade comercial muito forte o comércio exterior. E com a crise mundial de 2009, ela impactou muito o município da serra. E nós vamos agora fazer todo um trabalho para que a gente possa recuperar a capacidade de investimento do município e preocupado em não reduzir as políticas sociais do município da serra. O senhor está falando em políticas sociais. Os moradores da serra reclamam há muito tempo da segurança no município. Qual o papel que a prefeitura pode fazer para ajudar o governo do estado e melhorar essa situação aí junto aos moradores, a insegurança que vive no município hoje? Para você ter uma ideia, Sérgio, desde o nosso primeiro mandato e segundo, a gente é um parceiro do governo do estado. Eu lembro muito bem que nós, no segundo mandato, nós fizemos uma escala especial. Pegamos o policial militar que estava de folga no dia e a prefeitura pagava a sua escala especial para ele continuar trabalhando na cidade. Compramos viaturas para a polícia, equipamos as delegacias e nunca esquecendo de investir no cidadão, porque nós temos que construir cidadão na cidade. Não adianta achar que só a polícia, só o presídio vai resolver o problema da violência na cidade. É precisar, na verdade, de construir cidadania, dar oportunidade a todos. E no último mandato, nós implementamos toda uma central de vídeo monitoramento. A Serra tem mais ou menos 170 câmaras funcionando. Quer dizer, era para ter, porque hoje temos 63 que não estão funcionando por falta de manutenção. Temos que ampliar o vídeo monitoramento, colocar equipamentos públicos nas escolas, nas creches, nos postos de saúde, nas praças. E vamos também implementar, que já foi dado início, a implantação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, evidentemente, respeitando a legislação, onde a Lei 13.022 define quais são a competência da Guarda Municipal, que é exatamente tomar conta do patrimônio público. É uma guarda patrimonial. E nós vamos fortalecer a guarda, mas nós vamos investir muito, Sérgio, na qualificação profissional. Para você ter uma ideia, nós temos 60 mil entre os jovens e adultos na Serra que não tem o ensino fundamental completo. Nós vamos implementar a educação de jovens e adultos durante o período diurno, durante o período noturno, mas incluído a qualificação profissional, porque não adianta aumentar a escolaridade sem qualificar e sem dar uma profissão ao trabalhador serrano. Candidato, o senhor tem defendido aí a construção de um aeroporto de cargas no município da Serra. Isso é viável para os próximos quatro anos? De onde vira a verba para isso? Olha bem. Em 2010, nós começamos a discutir, até porque Vitória, o aeroporto de Vitória, era uma ladainha, né? Essa reforma e ampliação, ele iniciou no primeiro governo do Lula. Já passou os dois do Lula, passou um e meio de Dilma, e nós estamos ainda com a obra do aeroporto. Nós fomos discutir um aeroporto de carga para a Serra, pela localização que a Serra é, porque a Serra tem uma localização estratégica. Ela tem ferrovia próxima, ela tem a rodovia, tem a área retroportuária toda no seu entorno e começamos a construir um projeto. A Infraero achou interessante. Nós discutimos com a Infraero e a Infraero Sul que a prefeitura deveria propor no aeroporto uma área alfandegada para poder... Porque nós não temos produto suficiente para exportar, né? Nós precisamos trazer produto de fora para que seja utilizado nosso aeroporto de carga. E isso foi constituído no processo. Lembrando que no meu mandato de deputado federal agora, eu consegui botar na LDO e a proposta nossa, né? Governo construir aeroporto. É fazer uma parceria pública-privada para que o setor privado possa construir o aeroporto. E lembrando que no Brasil inteiro, todo aeroporto de carga depois se transformou é em aeroporto de passageiro. Vou dar um exemplo. Viracopos, aeroporto de Guarulhos, de Confins, eram todos aeroportos de carga. E nós entendemos que o aeroporto não é simplesmente para ter esse equipamento, isso é infraestrutura. Infraestrutura atrai investimento. Investimento gera trabalho, emprego e renda para a população. E é isso que nós queremos para a nossa cidade e para a nossa população operária que tanto precisa de oportunidades na Serra. O senhor acabou de citar a sua participação como deputado federal. O senhor já foi prefeito outras três vezes. O que leva o senhor a deixar um cargo em Brasília para voltar ao seu município e tentar ser prefeito mais uma vez? Olha, é uma boa pergunta. Porque sem tirar o mérito, a importância do deputado federal, após o mandato, eu tenho o hábito de fazer reuniões com a comunidade. Porque eu sempre trabalhei com a gestão democrática e participativa. E aí começou a ter muito questionamento, muita reclamação da população. E aí nós tentamos construir uma candidatura na Serra. Infelizmente, não conseguimos. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de atender o pedido da população e entender que a Serra, para mim, é como fosse o meu filho. Porque apesar da Serra ter 460 anos, eu tenho 59, né? Mas a Serra começou a crescer exatamente de 25 anos para cá. E eu vi a Serra crescer e desenvolver. Eu sou médico da Serra há 35 anos. E eu me senti na obrigação, na responsabilidade de dar mais uma contribuição com a cidade, trazendo para a Serra um novo modelo de gestão, inovando as nossas ideias, inovando na metodologia para superar os novos desafios que nós estamos enfrentando neste momento. Por isso que eu tomei essa decisão. Tenho certeza absoluta que é uma decisão que vai ser muito boa para a nossa cidade e vai ser muito boa para o nosso Estado. Porque a Serra é a locomotiva do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Candidato, bem rapidamente, o senhor é a favor ou contra a PEC 241? Olha bem, eu sou contrário à PEC 241. Porque nós temos que entender que com saúde e educação, nós não podemos mexer. Porque saúde e educação não é reduzir gastos, isso não é custeio, isso é investimento. E eu sou favorável que a gente busque um outro mecanismo para poder reduzir, criar teto para outros gastos, mas preservar os investimentos na saúde e na educação. Está certo. Candidato, o senhor tem pouco mais de 25 segundos aí para falar com o senhor eleitor? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo algumas das nossas propostas. A Serra, eu tenho andado na cidade diuturnamente, conversado com a população, tenho ouvido a população, porque a nossa gestão sempre foi de diálogo, mas eu quero neste momento dizer a você, morador, que nós temos o melhor projeto para o município da Serra, para que a gente possa superar todas as dificuldades que a gente está atravessando. Por isso, eu venho aqui pedir o seu apoio, o seu voto, no dia 30 de outubro. Obrigado, deputado, é uma boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Bom, Hora News, Espírito Santo, termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal, o sinoticias.com.br. Um ótimo final de semana para você. Record News, informações para você crescer. Legenda Adriana Zanotto